Um jovem astro da internet que chegou a pesar quase 350 quilos e agora tem um sonho, fazer a cirurgia bariátrica para viver melhor. O Domingo Espetacular acompanha a luta de perto contra a balança do Sidney, conhecido como Gordão da XJ. Um garoto pobre que de repente conquistou a fama e muito dinheiro. Será que ele vai conseguir perder peso e ter uma vida nova? Começa agora o Desafio da Pesada. Aqui está o ponto de partida da nossa história, a balança. Passo a passo, ele caminha para uma nova realidade, agora indígena. Meu nome completo é Sidney Leonel Souza Bezerra. Minha profissão é digital influência. Mas o que esse olhar de espanto quer dizer? Sidney, 20 anos. Nascido e criado na periferia da Zona Leste de São Paulo. Conhecido na internet como o Gordão da XJ. Eu era gordinho quando eu tinha 5 anos. Eu com 15 anos já pesava 150 quilos. Então eu nunca fui gordinho. Sempre fui obediente. Na família, muito humilde, Sidney é o penúltimo de seis irmãos. Três homens e três mulheres. O irmão Júnior, infelizmente, morreu bem jovem. Perdi um irmão. Do quê? Usando droga. Droga? Overdose. Por isso que eu nunca nem coloquei nenhum tipo de droga na minha boca. A dona Gidalva, mãe do Sidney, morreu em 2019. A irmã Yasmin, hoje com 31 anos, passou a cuidar dos irmãos. Sempre foi eu e minha mãe. Minha mãe, nós sempre fomos grudados uma na outra. Então eu sabia que minha mãe ia querer que eu fizesse aquilo. Bom, gente, o Domingo Espetacular começa a partir de hoje a acompanhar a história do Sidney. Que é conhecido por ser um influencer famoso na internet como o Gordão da XJ. Ele tem cerca de 350 quilos. E a gente vai ajudá-lo nesse processo, porque o sonho dele é fazer uma cirurgia bariátrica. Será que ele consegue perder o peso necessário para isso? O Domingo Espetacular vai acompanhar com você. É aqui que o Gordão mora. Fala, meu patrão da pesada. Seja bem-vindo, meu amigo. Tava vontade, preparei um café aí pra vocês. Um pra mim fitness e um café pra vocês que você pode tomar. Você tá fitness? Tô, tô. É? Já tô fitness. Você tá perdendo peso, né? E muito. Muito. Bota peso nisso. A vida do menino simples da periferia que sofria bullying na escola mudou graças às redes sociais. A virada começou com a publicação de uma simples dancinha. O vídeo atingiu mais de 130 milhões de visualizações. Mas o que realmente ajudou o CIDA a conquistar seguidores foi isso aqui. A capacidade dele de equilibrar quase 350 quilos em cima de uma moto. Então, o Gordão da XJ veio de um vídeo que eu peguei a moto de um amigo emprestado, o Penharol, da minha quebrada, uma XJ rosa. Peguei a moto dele emprestada e fui e gravei um steak, sabe, pulando nela, tirando de giro, fazendo assim, balançando a cara. Assim nasce o Gordão da XJ, apelido que ele mesmo escolheu. Hoje são quase 2 milhões de seguidores. Isso só em uma rede social. Com isso, o Gordão da XJ começou a ganhar dinheiro. Hoje tem vários carros. Um deles vale quase um milhão de reais. Sidney alugou uma casa para as irmãs na cidade de Santo André, no ABC Paulista. E agora, uma cobertura para ele na Moca, zona leste da capital. Hoje eu levo uma grande responsabilidade, né, no peito, nas costas, que é cuidar da minha família. E eu sou muito feliz e acho muito importante isso. Mas Sidney nunca conseguiu suprir a falta da mãe, que sofreu um infarto fulminante quando tinha 49 anos. Ela é minha inspiração. Quero fazer de tudo pela minha família aqui, para que, de onde ela esteja, ela... Ela fala, olá, meu filho, lá, ó. Ajudando minha família. Ajudando seus irmãos, ajudando os outros na rua. Sidney conta que o pai foi ausente na vida dele e na vida dos irmãos. Será que ficaram mágoas no caminho? Não. Não? Não precisou? Não fez diferença? Não fez diferença. Não fez diferença. Mas eu também não aceito ele vir querer me cobrar qualquer coisa, sei lá, algo do tipo. Mas eu ajudo ele. Inclusive, estou construindo uma casa para ele. Yasmin, a irmã que sempre cuidou da família toda, também dá exemplo. Ela perdeu 25 quilos para incentivar Sidney. Eu comecei a emagrecer e comecei a gostar. Comecei a perder quilo, perder quilo, perder quilo. Ela sabe que o tempo é curto para quem tem obesidade mórbida. Hoje, cozinha para o irmão. Tudo com a orientação da nutricionista. Como o refúgio dele durante muitos anos, ou quase a vida toda dele, foi em querer comer para despertar qualquer coisa, para poder liberar ansiedade, qualquer outro desejo, a comida. Então, é uma coisa que você tem que controlar. Sidney sabe que precisa se cuidar, porque assumiu uma grande responsabilidade. Cuidar da minha família. E eu sou muito feliz e acho muito importante isso. Porque pensa um moleque que cresceu sozinho, sem a ajuda de ninguém. E com 20 anos está ajudando a família. Para mim, isso é top. E eu fico imaginando como minha mãe e minha avó me vê, tá ligado? No próximo episódio do Desafio da Pesada, o Sidney ganha a primeira batalha. Atinge a meta de perder 30 quilos e ganha um carrão de meio milhão de reais do amigo Chris Dias. A gente também vai acompanhar a primeira consulta com a equipe médica que irá operar o Sidney. O desafio é muito grande, porque não é normal, não é comum para o nosso meio, para o brasileiro, ter um índice de massa tão grande, pesar muito como ele. O Gordão da XJ vai para a academia e treina com a supervisão do educador físico Renato Cariani. Cada um minuto aqui seria equivalente a 15, 20 minutos para uma pessoa normal. Como era a alimentação do Gordão da XJ? E o que ele precisa mudar para perder peso e fazer a tão sonhada cirurgia bariátrica? E você vai conhecer a casa, avaliada em um milhão e meio de reais, que ele pode ganhar se chegar aos 270 quilos até dezembro. Isso vai acrescentar muito para a vida dele, porque o quanto mais pessoas estiver incentivando, o quanto mais pessoas colocar na cabeça dele que ele só perde para ele mesmo, vai ajudar ele. Está disposto? Estou disposto e estou pronto para a guerra. Eu vou mostrar para todo mundo, porque cada 10 pessoas que me vê, 9 desacreditam. Então, eu vou fazer essas 9 pessoas passar a acreditar em mim e vai dar certo.